o que é pessoal beleza fiquei um tempo fora do do canal aí por alguns outros problemas aí pessoal fiquei por um motivo particular precisei de me afastar aí uns dias aí não só do canal lá mas depois de outras funções aí que eu tava nela tive que me afastar o particularidade mas estamos de volta estão com a máquina carregando um uns blocos de estéreo e o tempo pode ver tá bem fechado para chuva para vocês pode ser que vai chover tem alguns lugar lá na serra lá que já tá chovendo e vamos ver se ela vai chegar aqui e aqui tem uma cartepila a 336 não sei se deu para vocês aí relampiando já já ela cai aí aí pessoal é vamos ver o trabalho da cartepila aqui carregando os bloquinhos aqui tem uns material fragmentado outro caminhão que foi na frente 16 por 4 foi com bloco grande agora tenho aqui um fmx um voo 500 é 8 por 4 até quando né que vamos carregar aí sem o o tempo a chuva vai cair aí e aqui tá fazendo a limpeza de desmonte foi desmontado e fazendo a limpeza aqui vai descer esse material todo começou lá em cima que nós estamos na 600 e vai até chegar lá embaixo descendo de talude em talude tirando o estéreo para depois chegar no minério e vamos vendo o carregamento a concha dessa 336 bem pequenininha lá na frente tem uma volvo a concha dela é bem grande tem uma uma sani 750 aqui embaixo também bem grande do porte da da volvo ali agora não tô lembrado o número da da volvo numeração dela é só voltar aqui mostrar para vocês lá na frente já tá chovendo bom eu creio que daqui uns 10 a 15 minutos vai tá chovendo aqui e se chover aqui não não descarregado não tá que ele tem umas covo ali que é bem fechada vou fazer um vou filmá-la agora e e é argila argila purinha eu vou fazer um vídeo lá hoje tá meio difícil para gente fazer esses vídeo porque vou virar a câmera um pouquinho tem a iris a cama segurança esses dois vermelho é sensor então fica meio difícil para para tá gravando para gravar em movimento só com o caminhão parado mas vai dar certinho e aí você pode ver como é que escureceu tudo a parte de cá já tá um pouco mais clara mas lá tem uma tempestade que tá arrumando a ela chegando ali eu acho que não vai dar nem tempo eu não sei se vai dar ver no vídeo o nevoeiro dela ali vai passar um caminhão aqui vou mostrar para vocês lá e aí você vai mostrar para vocês ali como é que é ver um cordão branco lá na casa e aí como é que ela vai chegar e vamos ver vai dar tempo de carregar não e não mandar parar aqui e é bem vamos descer vazio depois que ela é ver nós vamos descer pessoal porque se nós não descer agora se nós não descer lá embaixo lá lá não desce mais não ela já fechou ali lá fechou aqui já vou descer lá embaixo eu gravo para vocês pessoal aí pessoal não quando deu tempo descer mandou a gente parar aqui mesmo mas como é que tá por ter filmado da hora ó ó como era até balançando tá ventando demais alguém que dá para ver a no mostrando no na água no para-briso aí vamos ver como é que eu vim tá balançando caminhão e eu tô no seiscentos seiscentos é altitude é a altitude que eu tô aqui como é que deixa eu como é que o vento tá soprando ó o vento a bater no no talude eu vou mostrar pra vocês e jogando pra cima ó essa terra aqui pessoal tá batendo para a brisa aqui ó é a terra do talude que tá vindo de baixo ao ver o vento jogando ela de baixo ó tá limpo e vem os cordãozão de chuva jogando aqui esse seiscentos é só a altitude em relação ao ponto mais baixo da mina em relação ao rio o rio aí eu tô seiscentos metros acima do nível do rio não o nível do mar tá beleza pessoal por isso que tá falando o banco seiscentos e lá embaixo o escritório tá todo sem energia e caiu aí a rede caiu lá eu vou tentar ver um pouquinho ali só para mostrar para vocês o que eu vou jogar um pouquinho a ouvir a TV dá choveu demais mas jogou até mato tampou tudo olha olha aí o barro pessoal olha 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 aí pessoal e esse barro tá vindo a o vento assoprando puxando 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 de baixo vocês vai dar para vocês verem lá lá e é o lugar que a gente tá aqui é de risco não tem como como ver o caminhão não vai sair daqui pediu para ficar parado vamos ver até onde que nós vamos e é isso aí pessoal a medida que que for passando aqui eu vou mostrar para você aqui vai dar para mim para levar chovido porque não tá chovendo aqui mostrar para vocês o lado de cá o cordão e ela em cima é essa poeira nesse vento aí pessoal se cortar o branco pode vir na no rumo da concha da máquina como é que é o que está sofrendo essa terra e nos vidro aqui não vai dar para vocês verem lá embaixo mas depois eu vou mostrar para vocês lá que estiar a altura que eu estou ao parque voltou a jogar e é isso pessoal se se inscreve no canal comenta e compartilha e agora e agora eu estou de volta no canal beleza pessoal e quem com deus aí